Angel Mix. Amanhã, a partir das oito da manhã, a garotada se diverte com garrafinha e sua turma. Altas brincadeiras, muita música e as aventuras de Nibby, Homens de Preto, Nord e Deggy, os Irmãos Castores, Luluzinha, o ônibus mágico, Sissy, Space Goofs, as Trigêmias. Todo dia é dia de Angel Mix. Amanhã, a partir das oito da manhã, Angel Mix.